Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Ó, antes da gente vir pra cá, porque a gente quer nosso consulta grátis hoje. Claro, claro. Eu quero te pedir algumas histórias. Primeiro, eu queria saber sobre gnomos gigantes. Sim. Porque eu sei que você já teve um contato direto com o gnomo. Sim, tive, com os gnomos. E a coisa dos gigantes também, eu já vi você explicando exatamente como funcionava isso. Os gnomos, a minha experiência foi bem clara, porque o gnomo não é um elemental. As pessoas falam, ah, o gnomo é um elemental da Terra. Não é. Elemental da Terra chama-se doente. O gnomo é uma miniatura do ser humano, assim como o gigante era uma criação, digamos assim, do ser humano. Se você vai, por exemplo, pra Nova York e vai ali num museu de arte natural, você vai ver cavalinhos do tamanho de um cavalinho de brinquedo, desses de menino brincar de bang bang, e você vai ver um cavalo que dá o três do cavalo normal. Então, na natureza, tudo existe em dualidade. Existe o pequeno e existe o gigante. Tudo. Os pássaros são assim, os peixes são assim, mesmo dentro das mesmas espécies, você pode pegar herbívoros que têm a mesma construção, você pode pegar mamíferos com a mesma construção, você pega, por exemplo, um tatu bola e você pega um tatu canastra. Cabe 300 tatu bola dentro dele. E são tatus, são da mesma espécie. Não são da mesma espécie, não são da mesma raça, mas são da mesma espécie. Então, entre os homens também existem isso. Existe um documento, que até esse documento eu tenho procurado, porque eu tenho um livro que consta, inclusive, tem uma foto dessa página. Que os romanos, fazendo uma viagem, encontram um povo muito pequeno, que entrava no buraco dos animais e trazia um ouro lá de dentro. A questão, que não podiam explorar, porque era muito pouco ouro que davam conta de carregar e de encontrar, que só servia para eles mesmos, não servia para uma exploração, mas que eram muito simpáticos. E o interessante é que com chapéu e tudo cabia dentro de uma mão. Então, existe um documento disso. E eles falam sobre isso. Se você pega, por exemplo, a história dos países da Europa, alguns países europeus, sobretudo a Irlanda. A Irlanda tem histórias e histórias. Não pode confundir o Lepechal, não pode confundir ele com o doente, não pode confundir ele com o gnomo. Mas ali existem lugares que são consagrados para os gnomos. Então, para eles, não é uma questão de que é um ser espiritual, não. É um ser puramente físico em tamanho pequeno. E eu tive contato, sim, é uma coisa que não tenho nenhum problema em falar. Eu sou livre, leve e solto para falar sobre isso, tanto com os gnomos como com os elementais. Os elementais eu vejo o tempo todo, porque eles vivem em uma frequência mais baixa. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho essa visão. Poderia não ter, porque eu acho que era muito mais fácil você estar dentro da caixinha da sociedade. Mas eu tenho essa visão. Então, eu vejo e ensino pessoas a verem também, porque tem como ver. Você pode ver, por exemplo, as ondinas. É muito fácil você ver os elementais da água. É muito fácil você ver gnomo. É muito fácil você ver salamandra. E é muito fácil você ver as silphys. As silphys, vocês já viram. Quer ver como vocês já viram? Às vezes, vocês estão, assim, dando bobeira, olhando para o céu, assim, por exemplo, um dia muito claro. E vocês veem como se fosse uma interrogação. Parece um monte de bolinha juntas, assim, fazendo uma interrogação. Você já viram isso? Você já viu? Mas é tipo o quê? Mas é tipo um... É no céu ou é... Não, assim. É assim na visão. De repente, você olha para a tela, você tem que estar com um distúrbio. Entendi. E você vê, assim, uma forma. Aquilo ali é uma forma de silphys. É o começo. Se você jogar aquilo num fundo, você vai ver. Por exemplo, se você ver isso, por exemplo, a silphys, o que você faz? Olha para um lugar que tenha menos luz, por exemplo, um céu azul de fundo, uma parede azul, uma parede verde, alguma coisa que possa dar um fundo. E você vai ver. Então, é o começo. Na água, na água você vê também. É como se fosse uma onda por baixo da água. Não tem onda por baixo. Só tem onda por cima. Mas se você olhar dentro da água, dos rios, das cachoeiras, onde faz a calmaria ali, de vez em quando você vê um movimento como se tivesse um peixe nadando. Então, é uma forma de ver também. Mas as pessoas querem o quê? As pessoas querem ver Ariel. As pessoas querem ver Ariel. As pessoas querem ver a fadinha do Pirim Pim Pim lá do... Qual é o nome dela? A Sininho. As pessoas querem ver a Sininho. E não é assim que funciona. As pessoas querem ver a Salamandra, querem ver uma mulher pelada no meio do fogo. Não é assim que funciona. Então, e o elemental também. Eu tive um susto com o elemental. Porque ele quis se apresentar para mim. Eu estudava... O que eu fazia, gente? Não. Eu dava catequese, gente. E eu já era... O quê? Uns 11 anos. 11 anos. Eu dava catequese. E eu dava catequese à noite com um grupo de adultos. E para ir para casa, eu passava por dentro de um... Como se fosse um bosque, alguma coisa assim. Tinha uma pontezinha. E eu sempre levava umas folhas de seda dentro do bosto. Porque tinha uns carinha lá que gostava de umas folhas de seda. E para não apanhar, eu levava as folhas de seda para eles. Bom, aí eu passei. Não tinha ninguém lá. Eu falei, opa, hoje economizei a seda. E estou andando. Quando eu saio da pontezinha, tinha um ser. Você sabe aquele negócio que sopra assim? Sabe aquele tanto de paraquedinha? Aquela florzinha branca? Gente, era aquilo, só que gigante. O nariz muito comprido. Um olho vermelho. E o corpinho dele não tinha mais que uns 15 centímetros. Quando eu vi aquilo, gente, eu não vi ponte. Eu não vi barranco para subir, eu não vi nada. Eu vazei. Mas o que foi? Muito depois eu fui entender o que era aquilo. Ele conseguiu se manifestar com o que estava perto. O que estava perto dele? Um negocinho lá de capimzinho, com as sementinhas. Então ele se materializa com aquilo que tem na frente. Então você pode vê-lo no tamanho de um dedal. E você pode ver o tamanho de uma onda. Então é muito complicado você lidar com isso. Agora, tirem da cabeça a coisa da Disney. Se você quer ver a coisa da Disney, a gente compra e põe no jardim de enfeite. Aí vocês vão ver. Agora, na realidade, eles não têm essa beleza. Porque a beleza deles é a sutileza da natureza. É um galho seco, é uma folha, é uma flor, é um animalzinho. Aquilo que estiver por perto, eles materializam para que vocês visualizem se vocês tiverem essa possibilidade. Porque eu sei que não é para todo mundo. E ela é uma energia, então. É uma energia sempre. Hoje você tem uma vida paralela. É uma energia, mas eu estava falando dos corpos sutis. Aí é a sutileza desse ser. Porque, para eles, nós é que somos densos. E nós somos densos demais. Quando nós estamos na reaticidade, a gente assusta com a densidade do corpo. Nós somos como se fosse uma massa, literalmente uma massa de matéria, de uma matéria densa. Nós somos mal cheirosos. Nós somos estranhos para o mundo espiritual, na verdade. Nós somos estranhos para o mundo espiritual, na verdade. Nós somos estranhos para o mundo espiritual, na verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri